Gente, hoje vamos falar sobre uma das melhores cervejarias do mundo, a Paulaner. A gente está trazendo aqui a primeira cerveja produzida por eles, a Salveitor. Hoje a gente vai degustar, falar um pouquinho, fazer aquela breve análise sensorial que a gente sempre faz e falar também um pouquinho sobre essa cervejaria. Tati Novaes, mais uma vez aqui no canal da Bebericando. E hoje a gente vai falar sobre a Salveitor. A Salveitor é uma Doppelbock, é uma cerveja da família Lager. Se você não sabe o que é a família cervejeira, a gente já falou sobre isso em outro vídeo. Vou deixar aqui o link para você acompanhar também. Ela é uma cerveja mais forte do que a Bock, a tradicional Bock, né? Na minha opinião, é uma cerveja muito boa para épocas mais frescas, de outono, de inverno, justamente por ser uma cerveja um pouco mais alcoólica. A Salveitor é um clássico da cervejaria alemã Paulaner. Foi a primeira cerveja feita pela Paulaner. Ela foi feita por monges. A história dessa cerveja é bem curiosa. Na época da quaresma, os monges não podiam consumir alimentos sólidos, somente os líquidos. Então, eles utilizavam dessa cerveja para poder se alimentar. E por isso ela é considerada como o pão líquido. Galera, a Paulaner é uma cervejaria super antiga. Ela foi fundada em 1634 por monges do Monastério São Francisco de Paula. E por esse motivo, a logo é justamente a imagem do santo. Gente, o papo está maravilhoso, mas a gente precisa ir para aquela melhor parte, né? Que, inclusive, eu estou super ansiosa. Que é degustar essa maravilha. Bom, ela tem uma coloração meio acobreada, meio puxando para vermelhado, né? Tem uma retenção de espuma bacana. É porque tem um tempinho que eu servi aqui no copo. Então, assim, a espuma está começando a reduzir, mas ainda assim tem uma espuma bacana, tem uma retenção boa. A cor da espuma, ela é, assim, meio cor de creme, bem clarinha, não chega a ser branca. É uma cerveja bem aromática. Ela tem um aroma muito pronunciado de malte. Malte meio caramelo. Também consigo sentir um pouco de especiaria. Meio cravo, condimentado, assim, bem levezinho. Mas ela é bem aromática. Gente, ela é muito saborosa. A mesma percepção que eu tive no aroma em relação ao caramelo proveniente do malte, especiaria, eu estou tendo no sabor. A Doppelbock, ela é uma cerveja mais alcoólica. Ela tem... Essa daqui está com 7,9% de ABV. Eu, por ser acostumada a cervejas alcoólicas, sinto essa percepção do álcool muito leve, muito suave, muito sutil. Ela desce esquentando um pouquinho, mas para mim é muito leve. Mas não quer dizer que para vocês vai ser igual. Isso depende muito do que vocês estão adaptados a beber. A lata. Gente, essa lata é muito maneira, muito bonita. A descrição dela está toda em inglês, tá? Não vejo nada aqui em português. Fala aqui sobre o ABV dela, 7,9%, que é a graduação alcoólica. Quantos ml? Ela vem 500 ml. Normalmente, latões, assim, tendem a ser 473, né? Mas essa aqui está dizendo 500 ml. Eu não senti muito amargor. Ela é bem suave. A pegada dela é mais, realmente, a questão de malte e a questão de especiaria. Agora, gente, assim, uma curiosidade que eu, particularmente, acho bem legal. Essa cerveja a gente abriu já tem um tempinho. Cada gole que a gente dá, a temperatura vai mudando, né? A tendência é a cerveja aquecer. E cada gole que a gente dá, a gente tem uma percepção nova sobre isso. Esse copo de cerveja já rodou aqui no estúdio. O pessoal, os câmeras, provaram. E, realmente, todos tiveram a mesma percepção. Ela vai mudando. Você vai sentindo mais aromas e mais sabores conforme ela vai esquentando um pouquinho mais. E, por hoje, foi isso. Hoje, a gente falou sobre a Salvator, que é a primeira cerveja da cervejaria Paulaner. Contamos um pouquinho a história da cerveja, a história da cervejaria. Espero que vocês tenham gostado. E, galera, não esquece, tá? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ativem o sininho para ficar por dentro das nossas notificações. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero, de verdade, que vocês tenham gostado. Mais uma vez, Tati Novaes aqui no canal da Bebericando. Vou nessa, gente. Terminar de beber essa cerveja aqui. Dessa vez, eu não vou dividir com a galera. Beijo. Fui. Vocês veem que ela tem uma coloração meio avermelhada, meio puxada para o cobre. Tem uma retenção de espuma bacana, que a gente... Caiu os maços. Pode ir. Começa a... Vai... Tá porra. Vai de início? Então, vocês só provaram. Vocês não vão ter a divisão do bem. É. Que é uma cervejaria precursora. Ih, eu falei a palavra errada. Falei a palavra errada. Não vou usar essa palavra, não. É... Onde é que eu tenho que voltar mesmo? Esqueci. Tem uma... E aí, eu falei. Tchau.